Antes de falar aqui, é só reforçar aqui o nosso contato, o show que vai ter nosso amigo Nairon, Zélezinho, então coloca em tela cheia por gentileza, se tiver a telinha aí, tá hoje, 8 horas da noite, e amanhã, e tem um telefone de contato, só pra falar o telefone de contato, né, pra quem quiser adquirir o ingresso, é o 988884845, vale a pena, o show tá massa, viu, ele contou muita coisa aqui, não pra não perder, né, amanhã, hoje e amanhã, Mas tem muita coisa legal ali embaixo, a gente tava morrendo de rir com as coisas que o Matuto Moderno andou aprendendo com essa tecnologia, exatamente, vamos de oferta, vamos de oferta, solta a primeira oferta de hoje, tá aí, ó, cabeceira, tá, essa cabeceira, organizar a cama, né, exatamente, e o bacana é que ela vem com as portas deslizantes, tá, bem bacana, legal, você consegue armazenar, guardar coisas, exatamente, precinho especial, 12 de R$ 24,90, lembrando que é pra cama casal, tá, tem mais ofertas? Tem, sim, renova já, Casal, e olha isso aí, a escrivaninha, gavetas, pra você estudar, né, exatamente, né, vem com chaves, gavetas, 12 de R$ 21,90, tem outras cores também disponíveis, tá, pra você aproveitar, 12 de R$ 21,90, organiza o menino pra estudar, viu? Muito bem, tem rack também, rapaz, eu adoro esse rack, tá, ele é estilo retrô, né, linda, com portas, 12 parcelinhas de R$ 23,90, tá, gente, corre! Corre! Já a sua casa, na loja, no site, no zap, 3222-5000, você quiser ligar, diz, olha, eu tô querendo assim, tal coisa, as meninas vão mandar no seu zap zap o link, você pode pagar pela internet, pode ir lá na loja, pode olhar na internet, ir lá na loja pra pesquisar, você pode ir tudo no Armazém Paraíba, só não pode perder as dicas que nós damos aqui, porque o estoque é limitado. Estoque é limitado, obrigado pela semana, bom final de semana, pra vocês também, ó, um cheiro. Armazém PB nas redes sociais, Chico Underline, para e para! Fui, tchau! Cheiro, Magão!